Muito bem pessoal, vamos falar sobre a fotossíntese, na última aula nós falamos sobre a fase fotoquímica ou fase clara da fotossíntese, onde nós vimos quais são os substratos necessários, bem como os produtos dessa reação metabólica, essa reação que ocorre nas folhas das plantas. Relembrando, nós vimos então que é necessário energia solar, água e gás carbônico. Então, esses ingredientes, substratos aqui, são usados então para produzir essa molécula aqui, que é uma glicose, e também oxigênio, certo? Então, essa é a visão geral. Muito bem. E aí, ainda na visão geral, nós temos uma separação em duas fases da fotossíntese. Bom, a fase fotoquímica, que envolve a necessidade de energia solar incidindo diretamente na folha, ela ocorre, então, na membrana do tilacoide, que são esses discos que tem dentro do cloroplasto. Então, precisa de água, luz, para que ocorra essa reação. Então, basicamente, água e luz. Então, essa é a demanda, são os substratos da primeira fase. Quais são os produtos dessa primeira fase? Bom, são duas moléculas ricas em energia, chamadas ATP e NADPH. Essas duas moléculas, elas serão usadas, ou serão enviadas, então, para a segunda fase da fotossíntese, ou fase bioquímica, ou fase de fixação do carbono. Então, já veremos com mais detalhes. O que ocorre nessa fase? É nessa fase que ocorre a fixação do carbono, propriamente dito, em açúcares, certo? Então, isso ocorre no estroma do cloroplasto. Então, são reações bioquímicas, por isso do nome, fase bioquímica. E precisa, então, do CO2 e das moléculas ATP e NADPH, que são oriundas da fase clara, para que ocorra essa produção desse açúcar. Certo? Então, essa é uma visão geral. Bem, seguindo. Então, temos as duas fases, né? A fase luminosa, ou fase clara, ou fase fotoquímica, que ocorre com a necessidade de luz direta. E a fase de carboxilação, ou fase escura, ou fase bioquímica, é a fase que não precisa de energia solar diretamente. Entretanto, é necessário as moléculas sintetizadas, né? Os compostos ricos em energia sintetizados na fase clara. Então, ela depende indiretamente da luz. Importante vocês terem claro que os termos, fase clara, luminosa, ou fase escura, fase carboxilação, elas não têm muito a ver com o momento do dia que ocorre. Por exemplo, a fase escura, ela está ocorrendo durante o dia, mesmo com a presença de luz. Então, nesse momento, ocorrem as duas reações. Certo? Vamos adiante. Vamos entrar, então, em detalhes mais específicos da fase bioquímica, ou fase de fixação do carbono. Então, nessa fase, ocorre, então, a redução do carbono. O que é? Ele vai receber essa energia que vem do ATP e do NADPH. Deixa eu tirar aqui, para sair do título, essa minha filmagem aqui. Bom, então, quando se iniciou os estudos da fotossíntese, né? Achava-se que ela não dependia da luz. Por quê? Porque mesmo sem a presença de luz, ela ocorre. Mas por que ela ocorre? Ela ocorre mesmo sem a presença de luz, mas, num momento anterior, houve a incidência de luz e a produção dessas duas moléculas ricas em energia que vão ser usadas na fase escura. Então, por isso, ela foi nomeada fase escura. Ela depende, então, indiretamente da luz. Então, temos aqui, novamente, uma visão geral, né? Onde ocorrem essas duas fases. Então, só recapitulando. Fase clara ocorre na membrana do tilacoide. Lembram do esquema Z, lembram da importância dele em função de alguns princípios ativos de herbicidas, que é muito usado na agricultura. Então, teremos a ocorrência dessa fase na membrana do tilacoide. Então, nessa primeira etapa ocorre a liberação do oxigênio. Espero que vocês lembrem da nossa prática, onde nós observamos as moléculas de gases saindo da folha, que eram moléculas de oxigênio. Muito bem. Então, na fase escura, ela ocorre, como eu falei, no estroma do cloroplasto. Ou seja, ela não vai ocorrer nos tilacoides. E nessa etapa, vai ocorrer, então, a produção de compostos orgânicos, como o amido, que se acumula no cloroplasto, transitoriamente. E também sacarose, que vai ser transportada para regiões onde há necessidade de crescimento ou de armazenamento desses compostos orgânicos, como órgãos de reserva, frutos, órgãos que estão em crescimento. Muito bem. Onde ocorre a fase escura ou o ciclo de calma? Então, já sabemos que ocorre no estroma do cloroplasto. Ela incorpora CO2 atmosférico. CO2, então, é um gás presente na atmosfera. Ela incorpora isso em glicose, amido, sacarose. Então, são substâncias que são reservas de energia, que a planta vai usar para as suas funções. Utiliza a energia química, o ATP e o NADPH, que são produzidos na fase clara. Certo? Esse ciclo de calma está dividido em três fases. Fase de carboxilação, redução e regeneração. Nós não entraremos em detalhes nessas fases, mas é importante vocês saberem que existem essas três fases. Daremos mais importância aqui, nesse momento, na fase de carboxilação, que é a fase onde ocorre a captura do CO2 atmosférico e a incorporação dele em moléculas orgânicas. Então, no nível técnico, para técnicos agrícolas, vamos ficar nessa primeira fase. Vamos detalhá-la. Bom, essa fase tem a participação de uma enzima extremamente importante para a fotossíntese. O apelido dessa enzima se chama rubisco. É ribulose, um 5-bifosfato carboxilase oxigenase. Então, é um nome bem comprido, bem grande esse nome, de acordo com a grandeza que ela tem para esse processo. Ela é uma proteína mais abundante na Terra. E está presente, então, nas células do mesófilo. Aqui temos uma folha recortada. E essas enzimas, então, a rubisco, ela está nas células do mesófilo. Então, ela está nessas células aqui. O que acontece? Relembrando, então, o estômato, ele serve para a troca de gases e perda de água e transpiração da planta. Então, a molécula de CO2, ela entra para dentro da folha pelo estômato e é incorporada, ou é capturada pela rubisco. Então, a molécula de, a enzima rubisco, ela captura esse CO2. Então, em algumas plantas, ou na maioria das plantas, essa enzima rubisco, ela está nessas células muito próximas do estômago. Então, posterior, então, a essa captura da molécula desse CO2, ela vai sofrer, então, a redução e, posteriormente, a regeneração, que são essas outras fases que nós não entraremos em detalhes. Então, depois da captura, vai ocorrer, então, a síntese dessas, desses compostos por bem. Bom, a respeito da rubisco, nós temos que ter claro que essa enzima, ela tem duas atividades. Uma que se chama carboxilase e a outra que se chama oxigenase. Bom, o que quer dizer isso? Carboxilase quer dizer que essa enzima, ela pode capturar o gás carbônico da atmosfera e a oxigenase, que é a atividade dela de capturar o oxigênio, também pode ocorrer. Então, para essa mesma enzima, nós temos duas possibilidades, ou seja, a enzima possui duas características, ou de capturar o gás carbônico da atmosfera ou capturar o oxigênio da atmosfera. Essas duas reações que estão ocorrendo lá na folha de todas as plantas, se você olhar agora, em alguma planta que você tenha dentro de casa, ou olhar pela janela e enxergar alguma planta, nesse momento, essa enzima rubisco, ela está fazendo essa atividade. Algumas plantas vão estar fazendo mais atividade de carboxilase e outras mais atividade de oxigenase. Bom, em termos práticos, o que quer dizer isso? Plantas que possuem uma possibilidade dessa enzima fazer atividade de carboxilase, que vem de carbono, ou seja, de capturar o carbono, elas são mais produtivas. Elas conseguem produzir mais glicose, mais amido e, por sua vez, terão mais capacidade de crescer. Plantas onde tem uma grande predominância da atividade de oxigenase, ou seja, a enzima absorver muito CO2, elas têm uma capacidade de produção de biomassa, ou seja, de matéria seca, menor. Por quê? Percebam que essa molécula de O2 aqui é O2, dois oxigênios, oxigênio mais oxigênio, não tem carbono. Então, o grande produto final da fotossíntese são moléculas de carbono, moléculas ricas em carbono, que nós vimos como que são helicose, frutose, amido. Muito bem, se ela captura oxigênio, ela vai ter menos carbono para incorporar em moléculas ricas em carbono. Já plantas que conseguem fazer atividade de carboxilase, ou seja, conseguem capturar mais gás carbônico da atmosfera, temos aqui carbono mais oxigênio e oxigênio. Então, elas terão mais carbono que permitirá com que elas façam mais compostos ricos em carbono. Então, se a Rubisco, que tem três carbonos, é importante relembrar isso aqui, é importante vocês saberem isso aqui, logicamente vocês não viram ainda. A Rubisco é uma molécula de três carbonos. Se ela captura gás carbônico, ela vai formar um composto de quatro carbonos. E aí, disso dá origem a um termo muito importante na agricultura, que são plantas C4 e plantas C3. Bom, quando a planta tem mais atividade de carboxilase, a Rubisco, como tem três carbonos, se ela captura um carbono, um CO2, ela consegue formar uma molécula de quatro carbonos nessa primeira reação, na reação de carboxilação. Se a Rubisco, com três carbonos, captura oxigênio, ela não conseguirá formar uma molécula de quatro carbonos. Então, ela vai formar uma molécula de três carbonos. E aí, surge um outro termo, planta C3. Qual que é a diferença básica dessas duas plantas? Então, a primeira delas, a Rubisco, ela vai capturar mais CO2 na planta C4. Nas plantas C3, a Rubisco vai capturar mais oxigênio, formando, então, menos moléculas de quatro carbonos. Perceba essa diferença. Essa é a diferença crucial. Isso dá um impacto muito grande na produção de biomassa, ou seja, na produção de grãos, na produção de matéria seca. A capacidade que essas plantas vão ter de crescer no ambiente, certo? Então, planta C3 e planta C4 têm origem nessa característica da Rubisco nessas duas plantas, nesses dois grupos de plantas. E de onde vem essa diferença? A Rubisco é uma só. Ela está tanto em planta C3 quanto em planta C4. O que diferencia é a localização da Rubisco na morfologia da planta, nas células da planta. Voltando aqui nesse slide anterior, eu falei que em algumas plantas essa Rubisco está muito presente aqui, nessas células do mesófilo. Ela está, então, nessa região, em grande concentração. Se tem muita Rubisco aqui, teremos também muita atividade de oxigenase da Rubisco. Ou seja, ela também, além de capturar CO2, ela também vai capturar O2. Por quê? Porque na atmosfera, a maior concentração comparando O2 e CO2 é de O2. Ou seja, nós temos muito mais O2 na atmosfera do que CO2. Então, a Rubisco está muito exposta ao oxigênio. Por sua vez, ela vai fazer muito mais atividade de oxigenase. Em planta C4, nós temos uma diferença. A Rubisco está mais concentrada na região do peixe vascular. Ela está mais internamente alojada na folha. E isso permite com que ela tenha uma redução na exposição ao oxigênio. Ou seja, nessa região aqui, falando agora das plantas C4, nós temos menos Rubisco aqui e mais Rubisco aqui. O que acontece? Tem uma outra enzima chamada fosfinal peruvato carboxilase que captura o gás carbônico aqui e transporta-o até a região onde tem bastante Rubisco e libera nessa região. Então, essa é uma diferença muito importante dessas duas plantas e resulta em uma capacidade de crescimento e desenvolvimento diferenciada entre esses dois grupos de plantas. Vocês verão o grande impacto disso na agricultura. Entendido? Então, caso não tenham conseguido entender a ideia nesse primeiro momento, volta o vídeo e revê. Ou podemos usar outro meio para sanar as dúvidas. Muito bem. Então, essa característica dessas plantas, ela dá então esse grande diferencial no comportamento. Ou seja, esse grande diferencial na capacidade dessas plantas crescerem. Então, vamos fazer uma retomada com mais detalhes, com mais coisas escritas aqui no slide, para vocês fixarem bem. Então, planta C3. Então, a enzima Rubisco é que entra em contato com o ar para a absorção do gás carbônico. Então, ela fica exposta ao oxigênio, podendo fazer a atividade de oxigenase. Essa atividade de oxigenase, ela tem um outro nome, que vocês vão escutar por aí, que se chama fotorrespiração. E essa fotorrespiração, que vai ficar como atividade para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre ela, ela, em outras palavras, é a atividade da oxigenase da nossa Rubisco. Então, quando a Rubisco faz a captura do oxigênio, ela faz a fotorrespiração. E aqui que está o grande detalhe. Essa fotorrespiração, ela não possibilita com que a planta acumule muita energia, muito carbono. Ocorre a perda de carbono nessa fotorrespiração, que é uma reação bioquímica bem complexa. Para o nível, para o conhecimento técnico, não é crucial conhecê-la. Logicamente, quem tiver interesse, eu recomendo que busque aprender mais sobre, aprofundar mais sobre a fotorrespiração. Bom, com relação à concentração de gases na atmosfera, aqui ficou um pouco corriscado, mas aqui é a área atmosférica. No área atmosférica, nós temos em torno de 0,04% de gás carbônico. E 20,9% de oxigênio. Então, essa grande diferença de concentração, ou seja, tem muito mais oxigênio do que gás carbônico na atmosfera, isso, então, traz uma possibilidade maior de plantas que possuem a Rubisco nessa região, que são as plantas C3, de fazer atividade de oxigenase e, por sua vez, ter menos produção de biomassa. Muito bem, nas plantas C4, então, a primeira reação de assimilação do CO2, ou seja, de captura dele, forma um composto de 4 carbonos. Então, esse composto pode ser malato ou aspartato, dependendo da espécie de planta, e fica na região mais externa da folha. Como eu falei, ela fica mais próxima do estômago. Então, quem captura o CO2 é essa pepicarboxilase, que é a pós-final-perovato-carboxilase. Tomar uma aguinha aqui. Então, o composto de 4 carbono, ele vai para a região vascular mais interna, e é descarboxilase, ou seja, libera CO2 numa região com a Rubisco, onde terá alta concentração de CO2 e baixa concentração de O2, Então, favorecendo a carboxilação, que é a reação que consegue acumular mais energia, produzir mais açúcar. Então, favorece a carboxilação em relação à oxigenação. Ou seja, vai ter muito mais carboxilação e menos oxigenação. Ou seja, menos fotorrespiração. Então, plantas C4 são mais eficientes na produção. Exemplo, milho, cana-de-açúcar, sorgo, milhã, aqui está escrito errado, é milhã, tem que tirar esse O aqui, papua, que são plantas daninhas. Então, eles produzem mais biomassa do que plantas C3, como soja, pissegueiro e outros. Então, temos uma diferença grande na capacidade de crescimento. Se vocês olharem, vai ser uma outra atividade que vocês vão buscar. Vai ser olhar qual é a capacidade de produção de matéria seca, de grãos, dessas plantas, por exemplo, cana-de-açúcar e milho, qual é a capacidade de produção delas por hectare e comparar com outras plantas C3. Vocês vão perceber a diferença na capacidade de crescimento desses dois grupos de plantas. Então, em resumo, plantas C4, como milho, ela faz muito mais atividade de carboxilase, forma mais compostos de 4 carbono e terá condições de formar mais açúcar. Por sua vez, uma maior produção de matéria seca por hectare. A planta C3, como soja, faz bastante atividade de oxigenase, ou seja, a Rubisco captura muito oxigênio, forma, então, muito composto de 3 carbonos, que resulta na fotorrespiração, e formará menos açúcar e terá uma menor produção. Um outro grupo de plantas se chama plantas C. O can é uma abreviação de metabolismo ácido das caçuláceas. Que plantas têm esse metabolismo, essa forma de fixação do carbono? Abacaxi e cactos são plantas que têm uma capacidade maior de sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade hídrica. Então, elas têm uma alta produção de biomassa em ambientes com pouca chuva. O que elas fazem? Elas minimizam a perda de água por ter cutícula espessa, baixa razão, volume e superfície, vacúolos grandes, estômatos com aberturas pequenas durante o dia e abrem mais durante a noite. Então, vamos entender o que é cada uma dessas características, ou o que confere cada uma dessas características. Cutícula espessa, o que quer dizer isso? Então, cutícula é a camada serosa que reveste a epiderme, ela tem uma espessura maior, por isso permite uma menor perda de água. Baixa razão, volume e superfície, ou seja, ela tem um volume pequeno, então uma superfície grande, uma superfície pequena em relação ao volume. Voltando aqui, eu falei... Falei correto, mas a escrita estava errada. Baixa a relação superfície e volume. Então, ela tem uma superfície pequena e um volume grande. Então, isso permite uma menor perda de água. Então, volume grande e pouca superfície para a perda de água. Váculos grandes, o que quer dizer isso? Então, são... Váculos são compostos... São organelos de reserva, de água, de solutos. Então, quanto maior o vacúolo, maior a capacidade de armazenamento. Estômatos com aberturas pequenas durante o dia, então eles perdem menos água durante o dia. Então, aqui tem uma relação entre planta K. Ela perde 50 a 100 gramas de água por cada grama de CO2 que ela fixa. Planta C3 já perde mais. Perde 400 e 500 gramas de água por grama de superfície... Por grama de CO2 fixado. Planta C4, ela perde 250 a 300 gramas de água por grama de gás carbônico fixado. Ou seja, ela tem uma capacidade de fixar mais carbono com menos água comparada com a C3. E a planta K, ela ainda tem uma capacidade muito superior com a da planta C3 e da C4 em fixar água e... Em fixar gás carbônico. Gás carbônico. Certo? Então, aqui temos um resumo do metabolismo K. Então, de noite, o que acontece? De noite, os estômatos ficam abertos nessas plantas. Ocorre a entrada do gás carbônico. Esse gás carbônico, então, ele vai ser fixado, incorporado. Durante o dia, quando tem condição que permite maior perda de água, essas plantas K3 fecham o estômago. Fechando o estômago, elas conseguem reservar mais água. Logicamente, elas capturam menos CO2 de dia, mas elas perdem menos água. Por isso que elas são mais eficientes em preservar a sua água. E aí, durante o dia, esse gás carbônico que foi capturado durante a noite, ele vai ser incorporado em substâncias de reserva. Certo? Então, esse é o metabolismo ácido das caçulascas. Exemplo, cactos e abacaxi. Bom, então, olhando para essa foto aqui, temos o milho que tem amido e outros componentes. Então, esse amido, que nada mais é do que açúcares, de onde ele vem? Então, como que ele é sintetizado? Então, vimos que na fotossíntese, ocorre, então, a produção inicialmente de moléculas ricas em energia química, a tepina de pH, numa segunda fase, a fase de fixação do carbono, ou fase de carboxilação, ou ciclo de calvin, essa energia química, ela é usada para transformar esse gás carbônico atmosférico em glicose e frutose, que são açúcares que vão permitir com que eles sejam estocados, então, em órgãos de reserva, ou sejam, sirvam como fonte de energia para o crescimento das plantas. Então, em resumo, a fase, toda a fase de fotossíntese que resulta, toda a fotossíntese que resulta na síntese de açúcar, está resumido aqui. Então, esse é um vídeo focando, principalmente, a fase escura, foi um vídeo focando a fase escura, ou fase de carboxilação da fotossíntese. Então, ele é destinado a alunos do nível técnico, então, são para alunos de nível médio. Logicamente, não entra em detalhes, né? Os detalhes mais aprofundados são para alunos de graduação e pós-graduação. Então, voltando aqui na visão geral, guardem bem essa visão geral, e vocês não esquecerão da fotossíntese. Então, nos vídeos seguintes, nós seguiremos o assunto fotossíntese e, posteriormente, respiração. Então, bons estudos e até mais!